Bom dia turma boa, hoje estou aqui de momento na famosa Praia do Saco, aqui na Guaxuma aqui, curtindo a natureza, junto com minha família, estamos na expectativa aqui para ver as caminhadas aqui, que é feita aqui nesse rio aqui, num percurso maravilhoso aqui na Guaxuma aqui, onde as lanchas, os barcos, fazem uns trajetos aqui com as pessoas, com as populações, e é um momento de lazer para você que quer desfrutar da natureza, quer curtir um momento de lazer, um domingão especial com a família, nada melhor do que prestigiar esse banho maravilhoso, e agora aqui, uma visão ampla, os pessoal aí curtindo a natureza num barco, na lancha, melhor dizendo, numa lancha, e curtindo a natureza dessa belíssima praia, olha aqui, o pessoal vai pegar agora.